Olhos saudáveis, boa visão, massagem em pontos reflexos. Fala galera, tudo bem com vocês aqui? Doutor Anderson do canal Visão Holística. É um prazer e uma honra estar aqui novamente falando com todos vocês. Hoje eu vou ensinar como é possível ter olhos saudáveis, como é possível ter boa visão através da estimulação de pontos reflexos encontrados nos seus pés, por exemplo. Você vai aprender uma maneira natural aí para melhorar a sua capacidade visual, tá bom? Isso não vai obviamente dispensar a sua consulta periódica ao oftalmologista, porém, vai auxiliar com que você tenha uma melhor visão no seu dia a dia. Hoje, tudo que nós trabalhamos é muito visual, né? Tem muito celular, tem muito computador e isso vai cansando as nossas vistas de uma maneira significativa. Então, aprender meios e maneiras de restabelecer a qualidade da visão é muito válido. E hoje eu quero compartilhar com vocês como é possível trabalhar a visão através de pontos aqui nos seus pés. Eu vou citar aqui alguns pontos que estão relacionados à boa visão, tá bom? Vou deixar passando aqui para vocês o estímulo desses pontos. Vocês vão ver aí o estímulo nesses pontos. No finalzinho eu vou falar quantas vezes você pode fazer isso por dia, quantas vezes por semana, para que você tenha os benefícios. Vamos lá? Então, pessoal, vocês vão começar vendo aí o ponto do plexo solar, que é o ponto que abre a sensibilidade de todos os demais pontos. A gente tem que trabalhar esse ponto aí em primeiro momento, é uma regra. Depois nós vamos trabalhar o ponto do cérebro, que fica no topo de todos os dedos. Ponto muito importante, porque ele faz um scanner e o cérebro também cuida da nossa visão. Nós temos a região occipital do cérebro, que é responsável pela visão. Depois nós vamos trabalhar o ponto da hipófise, que é um ponto do relaxamento, é um ponto da harmonização. Para que as regenerações aconteçam, é necessário estimularmos o ponto de hipófise. O relaxamento precisa acontecer para que você melhore. Depois nós temos o ponto do olho, propriamente dito. Esse trabalho está sendo feito, pessoal, no pé direito, ok? Vocês estão assistindo aí a estimulação do pé direito. Depois, o ponto de olho, nós podemos estimular o ponto de fígado. Fígado coordena a visão, ele está relacionado aí com a sua visão. E, em segundo momento, também o ponto de vesícula biliar. Faz parzinho ali com o fígado, o elemento madeira. Na teoria dos cinco elementos da medicina adicional chinesa, ambos cuidam da qualidade da visão. Esses são pontos importantíssimos para o trabalho da melhora da visão. Depois, você vai para o seu pé esquerdo. E no pé esquerdo, vai repetir ponto de plexo, solar, cérebro, hipófise e o ponto de olho. Correto? Aqui não vamos encontrar ponto de fígado, nem de vesícula biliar. Quantas vezes você vai fazer esse estímulo ao dia? Uma vez ao dia, tá? Você vai trabalhar aí. Se você não é reflexoterapeuta, não é meu aluno do curso de reflexologia podal chinesa, faz um minutinho em cada ponto. Depois, vai no outro pé. Você pode fazer isso aqui até três vezes por semana, respeitando um dia de intervalo entre as sessões. Anotaram as dicas? Coloque em prática para colher os resultados. Quem quiser se aprofundar, se profissionalizar, o link do curso de reflexologia podal chinesa tá aqui na descrição. Eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá! Um forte abraço e até lá! Um forte abraço e até lá! Um forte abraço e até lá!